Entre as luzes da cidade Atraverso a solidão Vou em busca do seu beijo Procurando essa paixão Essas horas tão difíceis Sem ninguém pra calentar Essa dor que está no peito Não tem jeito de cessar Aos amigos eu pergunto Onde foi que se escondeu Eles não me dão resposta Sabem o que aconteceu Sabem que ela foi embora E o meu sonho se perdeu Troco passos na calçada Já nem sei mais quem sou eu Não, eu não vou ficar Preciso arrancar do meu peito A solidão O vazio imenso que ficou Não tem explicação Não o suporto mais Vou buscar a paz Vou cruzar as avenidas Pois preciso encontrar razões Pra minha vida Aos amigos eu pergunto Onde foi que se escondeu Eles não me dão resposta Sabem o que aconteceu Sabem que ela foi embora E o meu sonho se perdeu Troco passos na calçada Já nem sei mais quem sou eu Não, eu não vou ficar Preciso arrancar do meu peito A solidão O vazio imenso que ficou Não tem explicação Não o suporto mais Vou buscar a paz Vou cruzar as avenidas Pois preciso encontrar razões Pra minha vida Mas as luzes se apagam E a cidade despertou Outra vez Vou dormir sem seu amor Outra vez Vou dormir sem seu amor Outra vez Vou dormir sem seu amor